Oi pessoal, hoje vamos falar de protetor, que eles nos protegem contra os raios ultravioletas, isso já sabemos, mas insistimos em sermos teimosos e não usá-los como deveríamos usar, não é mesmo? Mas por um outro lado, eles também prejudicam em muito os oceanos como os nossos corais, por conta da sua composição química. Sim, gente, mas os protetores da Mamiwada, não gente, ele é diferente, mas por quê? É feito de quê? E aí, descobriu? É feito de quê os protetores da Mamiwada? Vamos dar a resposta, gente. Tanto de pele, quanto o protetor labial, é 100% natural, vegano, são registrados pela Anvisa e por isso impactam positivamente os nossos oceanos, os nossos corais, de um jeito bem simples, a gente consumindo de forma consciente. Quer saber mais? Tá aqui, Mamiwada, e é isso. Gostou? Deixa um like, sai compartilhando essa boa prática e eu te espero no próximo desafio. Fui! Tchau!